Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos na nossa parte 3 aqui da nossa série de Need for Speed Underground 1, beleza? E rapaziada, do jeito que vocês viram aí na thumbnail e no título, tá? Eu vou decidir aqui, eu decidi trocar de carro. Eu não sei se vai ser uma escolha boa da minha parte, né? Mas eu resolvi trocar e pegar esse Lancer aqui, tá? Eu não sei se vai ser muito bom, tá rapaziada? Eu já confesso logo que não vai ser, não sei se vai ser muito bom ou não. Mas eu vou pegar ele pra dar uma dificificada na gameplay, beleza? E vamos lá. E rapaziada, eu queria mandar aí um salve pro Eduardo, tá? Que me deu uma grande dica aqui. Ele falou o seguinte, eu falei da questão de aumentar o tamanho da roda. Ele falou que se eu trocasse de carro e pegasse um carro que tem um aro maior, que no caso é o Civic, tá? Se eu vim aqui no Civic e pegar ele e for no mesmo aro lá, ó. E for na mesma roda que eu comprei, é aro 16. Então eu vim aqui, compro a roda que eu quero, tá? O aro 16. Nesse caso aqui do Lancer, galera, eu vou comprar essa roda aqui pro Lancer. Então vai ser o aro 16. Vou comprar essa roda aqui e vai ficar o 16. Aí eu vou lá em trocar carro de novo. Pego meu Lancer, tá? Vim aqui, ó. Pego o Lancer e vou lá na roda de novo, rapaziada. E compro a mesma roda. Aliás, eu não preciso comprar a mesma roda. Já tá equipado. É, já está equipado. Maravilha. Mas vocês perceberem aqui, ó, é tudo aro 15. E quando eu aperto o B, né, fica no aro 16. Ou seja, o carro que eu compro lá, se aro 16, independente se esse carro aqui tem a funcionalidade de colocar o aro 16 ou não, ele já vai ficar com aro 16. E assim por diante. Se eu tiver um carro lá com aro 20, o aro 17, o aro 19, e eu comprar esse aro lá pra esse carro, eu posso voltar pro outro carro que não tem essa disponibilidade, que o aro vai manter o mesmo tamanho. E isso eu achei demais, rapaziada. Bom, vamos lá. Vamos trocar aqui o para-choque dele aqui da frente, tá? Confesso que eu não gostei muito desse aqui, ó. Vou colocar esse. Aqui no traseiro, meu malzinho é esse e tem esse. Acho que o melhorzinho é que é esse, rapaziada. Essa é a lateral. Tem esses dois. Eu vou manter o que tá aqui mesmo. Aerofólio. Eu queria deixar sem aerofólio, rapaziada. Eu vou deixar sem aerofólio. Eu sei que alguns aqui vão me crucificar por isso, mas eu vou deixar sem, tá? Aqui no capô, eu vou colocar esse capô aqui. Curvizinho no teto não dá pra pôr. Roda, eu já coloquei. Não, eu não vou colocar aqui luz, escapamento, essas coisas. E a pintura, eu vou deixar ele branco, rapaziada. Vou deixar ele branco. E a única coisa que eu vou mudar aqui agora é o adesivo traseiro. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar esse adesivinho aqui da JSP América, beleza? E só. Só vou deixar ele assim. E agora eu vou também colocar todo o meu kit de desempenho que eu desbloqueei aqui nele, tá? Que é aqui, ó. Esse ECU, tá? Eu já vou colocar aqui esse kit de ECU. Kit de turbo também. Coloquei? Coloquei já, né? E colocar aqui o kit de freio, tá, rapaziada? E é somente isso que eu consegui abrir aqui pra esses carros. Agora, vamos lá fazer a nossa corridinha. Aqui eu tenho KO Olímpico, tá? Eu tenho uma corrida de drag e uma corrida de sprint e uma de drift. Vamos fazer todas elas. Vamos lá, bora. Tudo no difícil, hein? Certo, rapaziada? Vamos lá, hein? E se por um acaso você é novo aqui no canal, não assistiu aí o primeiro e o segundo episódio, te convido a assistir aí depois, tá? Tem uma playlist já criada com esses dois episódios. E também te convido a você a se inscrever aí no canal, deixar o seu like, ativar as notificações de vídeo, clicando no sininho, pra você receber aí os próximos vídeos, beleza? Eu acho que eu me dei mal nesse carro aqui, hein, rapaziada? Não tá virando bem, hein? Eu só acho que eu me dei muito mal. Eu só acho. Ô, infeliz, pra quem você freia desse jeito, me diz? Eu acho que eu me dei mal em fazer a troca do carro, hein? Mas vamos lá, vamos tentar fazer essa aqui no difícil. Se eu não conseguir, eu vou tentar jogar pro médio. E se eu ver que vai ficar muito ruim ainda... Ai, acordei o caminho. Eita, rapaziada. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. São três voltas. Vamos tentar recuperar essas voltas aqui. Aliás, essas batidas, esses tempos perdidos aqui. Nos corde de caminho e sem bater. Mas eu acho que eu fiz uma péssima escolha em ter pegado esse Lancer, hein? O Miata anda muito, rapaziada. Se eu não me engano, o Miata é um dos melhores carros. É um dos melhores ou é o melhor carro, tá? Não peguei o corte de caminho ali, mas beleza. Tá valendo. Por aqui dá pra ir também. Vamos lá, rapaziada. Tô na cola do maluco. Tô na cola. Não posso bater. Aqui eu tenho que fazer uma curva mais aberta. Ai, vacilei de novo, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Tive que reiniciar porque aquela lá não deu, tá? Vambora. Tava batendo demais. E já estava ficando quase que em último. E eu ia ser eliminado. Então, né? Vamos decidir aqui. Reiniciar pra não perder. Não perder, eu digo não perder tempo mesmo. Porque, russa. Opa, o civicão aqui vacilou. Vou dar um chega pra lá nele, rapaziada. Vou dar um chega pra lá nele. Ele bateu, ele bateu. Boa. Maravilha, meu queridão. Fica pra trás aí, amigão. Bom, tô aqui na frente. Tenho que manter essa colocação aqui, rapaziada. Só que tá vindo um maluquinho ali, mano. No gás. Olha isso, mano. Tá vindo muito rápido. Eu achei que eu ia bater no caminhão, hein? Que isso, amigo? Nossa, ele deu um fechadão em mim ali que eu achei que eu ia bater. Mas aí quem bateu foi ele. Ainda bem. Agora eu acho que essa aqui vai dar bom, hein, rapaziada. Acredito que vai dar bom essa. Tô bem aqui na frente. É só manter. Aí não deu pra pegar, não deu pra pegar. Não deu pra pegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segura. Não consegui pegar ali. O cara já chegou perto de mim, mano. Rapaz, o carrinho do cara tá andando muito. Ui. Parece que ele bateu, hein, rapaziada. Esse cara tá vindo muito rápido, mano. Não é possível. Como isso é possível? Ai, o carro. Ai, o carro. Sai. Eita, o cara tá bem na cola, rapaziada. Eu não fui eliminado. Só tá eu e esse cara do Civic, mano. Se ele colar aqui do lado, eu vou dar um chega pra lá nele, rapaziada. Vou ser obrigado a fazer isso. Não vai ter outro jeito. Errei, errei. Ai, 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 Jesus. Ai, Jesus. Sai, palhaço. Quero que ele bata, mano. Bate, meu palhaço. Bate, meu amigão. Bate, meu amigão. Nunca torci tanto pra alguém bater. É, rapaziada. Realmente isso é difícil agora, hein. Reta final. Vamos lá. Falou, meu queridão. Nem acredito, rapaziada, que eu ganhei. Meu Deus. Ficou difícil mesmo, hein. Esse lancerzinho aqui não é tão bom, não, como eu achei. Mas beleza, ó. 900 conto pro banco. Pegaram o prêmio. Você estabeleceu um recorde de circuito, uma revistinha. Nice. Deixa eu ver aqui, rapaziada, se abriu alguma coisa pra mim personalizar o carro. Porque, olha, tá difícil, hein. Não, não abriu nada. Infelizmente, não abriu nada. Vamos continuar com o lancer, tá? Até eu ver onde que vai. Vamos ver o dragzinho. Bora. Bora lá, rapaziada. Troca perfeita. Maravilha. Ih, aqui eu errei. Só tenho que prestar mais atenção mesmo, né, aqui nesse tráfego. Porque esses NPC, eu vou falar pra vocês, hein. São filantros demais, mano. Quem assistiu aí o último episódio, tá ligado. Olha o caminhão. Quase que eu não viro. Não. Boa. Ganhei a primeira. Boa. Maravilha. Vamos pra próxima. Tem mais uma, não? É só uma? É só reiniciar e continuar. É só uma. Maravilha. Era só uma corridinha de drag. Maravilha, rapaziada. Agora falta sprint e drag. Aliás, sprint e drift. Vamos pro sprint. Rapaziada, o Mito tá ali, hein. O Miatinha tá ali, hein. Eu só não sei se esse carro aqui vai ser bom pra drift, rapaziada. Eu acredito que não, tá. Porque esse carrinho aqui é 4x4. Eu acho que ele não vai se sair bem, não, em drift, não. Essa corridinha aqui eu já não conheço, hein. Tem um atalho aqui, ó. Tem um atalho aqui. Ah, não contava com o meu atalho, né? Sai da frente aí, palhaço. Toma. Deu um chega pra lá no maluco ali. Fica pra trás aí. Nem sei o que eu fiz aqui. Mas eu peguei esse atalho aqui, rapaziada. E salvou, hein. Salvou. Eita, ali tinha outro atalho. Eu tenho que ficar ligado nos atalhos. O pessoal falou isso pra mim. Luiz, fica ligado nos atalhos. Ó, outro atalho aqui. Perdi. Ai, carro. Faz isso comigo não, amigo. O pessoal já tá na cola, hein. Tá tão na cola, não. Dá pra gente ganhar. Dá pra gente ganhar. Tá tranquilo. Tá tranquilo, rapaziada. Ih, segura, rapaz. É midnight agora? Pra andar só com duas rodinhas. Ixi, o cara tá na cola, hein, rapaziada. Complicou, hein. Finalzinho tá ali já, ó. Vamos por aqui. E tá em cima. Ih, ele bateu. Ele bateu. Um abraço, meu queridão. Uhul. É, rapaziada. O cara bateu logo no finalzinho e já era. 900 conto. Pista de sprint. Maravilha. Adesivo nível 2. É nóis. Bom, agora só falta aqui a corridinha de drift, rapaziada. É a única que falta aqui pra gente fazer. Vamos lá. Não sei como isso aqui vai ser, hein, rapaziada. Acho que vai ser ruim. Vamos tentar. Uma outra dica que vocês aí me deram é pra mim usar bastante aqui as faixas. Usar as faixas e tal, que dá mais ponto. Ai, mais perto da parede, assim, e tal. Eita, rapaz, tô muito ruim. Dá mais ponto. Dá mais ponto e isso é aquilo. Então vamos lá tentar usar aqui um pouquinho mais as faixas. Tentar, né, porque, rapaz, fazer drift com esse carro aqui é muito ruim. Não sei se é porque ele é fraco ainda ou se ele é ruim mesmo. Mas acredito que ele é ruim mesmo. Quantos pontos é ali? Trinta e sete mil? Rapaz, eu não vou conseguir fazer esses pontos, não. Difícil, hein, rapaziada. Eu tô até quietinho aqui porque, meu amigo... Olha, eu fiz trinta e sete mil, o primeiro fez o dobro, mano. Fez quase o dobro, né? Fez sessenta e oito mil. Bora, rapaziada. Vamos tentar. Vamos tentar. O esqueminha é só ficar usando o feio de mão, mano. Peguei mais ou menos a mãe aqui. Vamos tentar. Tô pegando um pouquinho da mãe aqui, hein, rapaziada. Tô pegando um pouquinho da mãe aqui, hein. Tô pegando um pouquinho da mãe, hein. Tô até quietinho pra conseguir ficar em primeiro, mano. Porque tá treta. Tô pegando um pouquinho da mãe aqui, hein. Agora foi, rapaziada. Eu fiz drift pra caramba agora, hein. Meu Deus, eu fiquei muito quieto. E foi. Oitenta mil, rapaziada. Consegui oitenta mil. Maravilha. Eu achei que eu não ia conseguir mesmo, tá. Eu confesso que eu resetei duas vezes. Aí eu peguei um pouquinho da mãe aí nessa segunda vez. Foi. Ufa. Maravilha. Vini Alpine. Novecentos pontos. Continuar. Boa, rapaziada. Boa. Boa demais. Vamos ver aqui agora. Tem agora um campeonato pra fazer, rapaziada. Agora tem um campeonatinho pra fazer. Eu acho que esse lance não vai dar conta, não. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, rapaziada. Essa menina aí no começo é bizarro. Vamos de minhatinha. Minhatinha eu sei que vai dar conta. Ele vira muito bem esse minhat, mano. Você tá é louco. É muito espertinho. E agora com o turbão... E não vai como. Olha isso, mano. A agilidade desse carro. Pode pesquisar aí, rapaziada. Miata acho que é o melhor carro do jogo, mano. Miata é o melhor. Isso, animal. Olha o que você fez aí, ô palhaço. Olha, olha a merda. Olha a merda, rapaziada. Vamos tentar. São quatro voltas. Acho que dá tempo da gente recuperar, tá? Não vou reiniciar, não. Fui inventar de pegar o corte de caminho ali. O maluco me atrapalhou, mano. Ia pegar o corte de caminho certinho. Vamos tentar aqui, rapaziada. Fala da frente aí, ô palhaço. Olha o caminhão. Ui, rapaz. A vã entrou bem na frente do cara ali. Oi, segura, segura. Segura. Ê, bagaceira. Mas é um infeliz mesmo, hein? Como isso acontece comigo, velho? Na moral, como? Vamos arriscar de novo, rapaziada. Não vou resetar, não. Mas vocês viram isso, mano? Como é que o cara me bate ali na quina? Eu não ia adivinhar que ele ia bater na quina. Eu tava colado nele. Esse palhaço aí, ô. Se eu soubesse que ele ia bater naquela quina ali, naquela quininha, eu não ia ficar tão colado nele, não. Ó o outro, ó o outro. O corte de caminho aqui não foi tão assim, não, hein? Errei totalmente. Errei, errei, errei. Errei feio. Esse subidinho aqui é complicado, porque eu não tô vendo que tá descendo o carro. Opa, olha ele aí. O carro começa a sambar, rapaz. Eles são pra cá, são pra lá. Já alcancei os caras, isso que é bom. Isso. Se batem aí, se matem. Que eu vou passando. Aqui, o cara bateu bem naquela quina ali, mano. Ah, vã. Faz isso comigo não, vã. Vê aí, segura. Olha, ia bater em mim, mano. Se infeliz. Agora eu peguei o corte de caminho certo. Sem erro. Olha esse miatinho voando, mano. E o cara tá na minha cola. Olha aí, vã. Ah, mano. Eu sabia. Eu sabia, velho. Eu sabia. Ainda dá pra mim ter apertado o reset antes. Agora complicou, rapaziada. É a última volta. Agora complicou, porque é a última volta. Ô, animal! Eu sei que vocês acreditam em mim, rapaziada. Eu sei, eu sei. O maluquinho ali bateu. Só tem um na minha frente. É só eu não errar. Eu pegar o corte de caminho certinho. E ele não pode pegar o corte de caminho. Pelo amor de Deus. Ele não pegou. Maravilha. Vamos lá, rapaziada. Ele tá bem aqui, ó. Uma subidinha. A gente tem que pegar ele. Olha ali. Olha ali, rapaziada. Olha ali. Já era, rapaziada. Passei em segundo. Não deu. Vamos lá. Eu não sei quantas corridas são nesse campeonato. Eu acho que é três. Ou é duas, mano. Se for três, maravilha. Porque eu tenho que passar em primeiro nessa. E na outra. Eu não vou poder vacilar em passar em segundo de novo. O corte de caminho ali, ó. Não peguei. Os caras aqui é bem pilantrinha, hein, mano. Eles saem empurrando mesmo. Eles estão nem aí, não. Calma. Tudo sob controle. Eita, Laia, velho. Eita, Laia. Ah, Jesus amado. Tudo sob controle, hein. Mano do céu. O que foi aquilo, rapaz? Ah, você pegou o corte de caminho, né? Eu também. Eita, Laia. Eita, Laia. Tá difícil agora mesmo, hein, rapaziada. Vocês falaram pra mim que ia ser difícil. Realmente está difícil. Essa aqui é aquela mesma coisa que eu fiz. Só que sentido contrário. Ó, eu tô pegando os caras já. Maravilha. Um corte de caminho aqui pela esquerda. Eu lembro. Aqui, ó. Não é um corte de caminho, né? É a mesma ponte, só que o lado esquerdo dá mais vantagem. Ele é mais curto. Ali na frente tem um corte de caminho. Esse curvinho ali é perigoso, mano. Dá pra você bater bem na quininha ali. Se moscar, você bate mesmo. Curvinho aqui, show. Ui, segura. Boa. Tenho que manter assim, rapaziada. Tenho que manter assim, hein. Aí eu ganho. Com o Lancer, eu não ia ganhar essa aqui, mano. Não ia. Eu acho que ele não ia se sair bem. Pior é que eu tava mó felizão, mano, em pegar ele. Porque eu acho um carro muito bonito, mano. Mas ele não tá tão bom assim, não. Acredito que mais pra frente ele deve estar melhor, né? Com o desempenho quase que no máximo ele fique melhor. Mas por enquanto, me atinha. Não decepciona. Olha a distância que eu peguei dos caras, mano. Maravilha. Terceira volta. Dá só mais uma voltinha. Opa, calma, não. Deixa na mão, não. Maravilha, rapaziada. Tomara que tenha mais uma corrida. Que aí... A pontuação que eu perdi na primeira, eu ganho nessas duas. Última volta, rapaziada. Sai. Pelo amor de Deus. Não bate assim, não. Minha tinha andado bem demais, mano. Você é louco. Já estamos no finalzinho, rapaziada. Já estamos no finalzinho. Aí, agora só ir pra próxima. Bora, rapaziada. Bora pra próxima, hein? Essa daqui eu também tenho que ganhar em primeiro. Tem que ficar atento ali aos atalhos. E passar em primeiro. Será que ele ia fazer um sanduíche de mim ali, mano? Vixe, e agora? Lá do direito ou lá do esquerdo, hein? Vim por aqui. Eita, Laiá. Preensei o cara ali sem querer. Fiquei muito na dúvida pra onde que eu ia. Acabei preensando o cara. Rapaz, corridinha. 13, hein? Cheio de coisas pra você bater e tal. Vixe, aqui meu carrinho tá capengando, mano. Só pra lá. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Se eu querer fazer merda. Ainda bem que ele bateu também. E os outros estão bem lá atrás. Ih, eu não vou pular essa ponte, não. Eu sabia. Ainda bem que eu resetei ele, mas ele resetou na frente. Isso aí roubou, hein, jogo? Quantas voltas? Quatro voltas. Bom, eu já sei como é que é a pista agora. O mais 13 ali é aquela subidinha. Subidinha. O miatinho ali, não sei porquê, mas chorou. Ih, os caras estão bem lá na frente, hein? Vamos buscar, rapaziada. Esse cara tá aqui, mano. Eu achei que os dois estavam juntos, mas estavam um em cima e um embaixo. Eita bagaceira O maluco bateu ali Ainda bem que eu consegui escapar Boa O maluco parece que é o lugar ali O terreno que o Miyata não anda Quando caiu no asfalto ele deu um bust Pegar esse maluquinho aí deu cívico O tio tá brabo Na sua cola meu amigão Na sua cola Reduziu demais Mas aí eu também bati na sua traseira Garotiei Boa, boa rapaziada Boa rapaziada Só manter Ele ficou lá atrás, mano Não me pergunte o porquê Mas aqui ele sempre me pega, mano Essa subidinha aqui Eu não sei porquê Mas o Miyatinho eu não levo não Quando eu chego aqui, filhão Ó, o bust que dá Você é louco Boa Só mais uma volta, rapaziada Meu amigo Esse cara tá muito colado em mim Ali naquela curvinha ali Ele sempre vacila Deixa aí Comigo Parece que ele bateu Não, não bateu não Ai, ai, ai Eu que bati, mano Eu que bati Eu não acredito nisso, velho Olha ele vindo Olha ele vindo Isso, palhaço Bate aí Só que ainda não consegui Pegar ele, mano Poxa, eu bati no finalzinho, mano Não acredito nisso E aqui o meu carro não anda Tomara que ele bata Pelo amor de Deus Tomara que ele bata É, rapaziada Fim da corrida Eu não sei se eu consegui ou não Primeiro, rapaziada Boa A pontuação total foi de 20 Dos outros foi 18 Ainda bem Eu acho que a minha pontuação Da segunda corrida Foi a melhor que teve, né Eu que tenho uma pontuação maior Ou então Foi o Civic que passou Na primeira corrida E agora o Lancer Que passou na terceira corrida E aí deu esse equilíbrio aí Mas maravilha Consegui Rapaziada Então é isso Total, o vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar pra mim O seu like E se inscrever no canal Se caso não for inscrito E ativar o sininho Pra você não perder aí Os próximos vídeos Os próximos episódios da série Beleza? Me siga nas minhas redes sociais Que é ArrobaLGGames Que por lá também eu aviso vocês Quando tem algum vídeo novo E eu venho nessa Um grande abraço Valeu e Tchau